Fala galera, beleza? Fala aqui na área. A gente vai gravar agora com o famoso Torino 6x2 do Renan, que ele tá fazendo aí pro jogo. Fazer ele derrapar aqui. O Renan falou pra não capotar com ele. Não se derrapar no topo que o negócio não trabalha. Vamos lá, o mapa é o Curitiba Fictício. A linha é 020, inter bairro 2, beleza? Bora lá. Aqui no ponto final é embarca pela porta do meio mesmo. Já tá embarcando pela porta do meio. Boa noite. Boa noite. Alô? Alô? Será que 9x11, né? 9x10. Vai dar aquela famosa carregada MSI, né? Que ele tem disco. Mata. Espero que o jogo não traga. Vai, gente. Surgiu aqui. Então bora lá. Não vai lá. Acicla. Claro né? Chega lá rápido Ah, mas esse... Não, essa aqui, gente, essa aqui merece Amor de Deus, ó Fica massa na thumb Renan vai me matar Ele falou pra eu não capotar com o carro Não capotei, tá, Renan? Bora Essa é a linha que eu mais gosto dos mapas Então, por exemplo, a gente às vezes vê eu fazendo vários vídeos nelas Porque é uma linha que eu gosto pra ela Alô 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 Vamos nos respeitar, porque nós somos os lutaristas espetatórios, hoje eu não vou paparizar aqui nessa cidade. Vamos ver se temos salves para mandar. O sinal está demorando, vamos abrir. Vamos ver no interior do carro como é que está. Já estamos atrasados, vamos. Bora sinal. Já tem gente querendo descer. A gente abre fora. Vamos lá. 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 Tem gente que essa versão na置 A gente vai dar um antigo que eu não falo Propaganda da Unidos do lado RN A gente vai dar um antigo que eu não falo Opa 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 Fiquei. Para te quem perdi. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Estou esperando por Alfre. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Bom pessoal, é isso aí, a gente chegou no fim, nem pareceu, o carrinho tá bem massa, parabéns ao Renan aí, e vai ter mais vídeo dele aqui no canal, beleza? Até no lançamento provavelmente a gente lança de... a gente não, ele vai lançar, aí eu vou fazer mais um vídeo, vai ter vários vídeos, né? Espero que tenha gostado, valeu, falou!